Tinha ido, tipo, num samba e comer, pá, comia, amassei um samba de 30 centímetros. Aí fui pro palco, pá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí voltou eu, o pinga e uma mina, tá ligado? E era a mina que eu tava pegando. Pô, e daí, ô mano, e aquele samba, tá ligado? Quando um samba bate muito errado, mano. É o samba que tava com salmonella, com barata, mano, com alguma parada assim, ó. Mano, quando tu tá assim, ó, no áudio, tipo, pra tu se cagar, mano. Mano, assim, ó, tipo, mano, eu disse controle. Mano, sério, tava assim, ó, no áudio. Daí tava o pinga e eu e a mina no banco de trás, o pinga, tipo, Uber, tá ligado? E eu pegando a mina, pá, não sei o que. Só que daí eu já tava suando frio, tá ligado, mano? Eu já tava ruim, pô. E daí o pinga encostou o carro e falou, pô, irmão, vou descer ali, vou, não sei o que. Tipo, porque ele queria que eu ficasse no carro com a mina, tá ligado? Tipo, pô, achando que eu ia transar com ela, ou que eu ia subir pra pé dela, não sei o que, não sei o que. Ô, irmão, eu só queria ir embora, tá ligado? Porque eu tava me cagando real, mano. Eu tava, tipo, mano, eu tava, tipo, no limite, assim, pra me cagar, literalmente, tá ligado? Ô, irmão, daí eu, ô, irmão, eu suando frio, tá ligado? Eu já beijando a mina, tipo, suando, assim. Não sei o que, irmão. E daí o pinga voltou, e daí, pá, não sei o que, não sei o que. Deu uns 15 minutos, assim. Pau, mano. O pinga... A mina foi embora, pô. Eu despecei a mina. Aí o pinga falou, tu não quer comer a mina, assim, ó. Eu sentei no banco da frente, eu falei assim, ô, pinga. Vou cagar na calça, irmão. Tu tem 30 segundos pra tu achar algum lugar, mano, senão eu vou cagar no teu carro. Ô, irmão, eu tive que, tipo, meio que... Eu já fui, tipo, assim, ó. Eu nem fui sentado normal no banco, porque senão eu ia cagar, tá ligado? Eu tive que ir numa posição menos com vontade de cagar, mano. Fomos pra onde? Fomos pro subway, pô. Pro mesmo subway que eu tinha comido, pô. Ó, cheguei no subway, mano. Eu abri a porta e já fui cagando, banhando. Cala a boca. Eu juro, mano. Não existe, pô. Eu te juro, pô. Eu te juro, eu acabei com tudo, pô. Foi o subway que me deixou mal, eu voltei lá pra me vingar, pô. Isso aí... Mano, eu tava muito bêbado, pô. E eu tava um pouco indigesto, tá ligado? E aí, mano, eu fui mijar lá atrás do... Do HH ali, que todo mundo mijia. Olha, da hora que eu tava mijando, eu fui dar um peido, tá ligado? Pô, na manhã é padrão, né, nego? Deu um peido e me caguei, mano. Cala a boca, cara. Eu juro, pô. Eu nunca contei sem fingir. Cala a boca. Ó, nego, eu dei um peido e daí... Pô, me caguei, mas na manhã, né? Aquele cocô de cerveja, tá ligado? Assim, tipo, 100% líquido, assim. Pô, irmão, só que não tive o que fazer, né? E ali era dentro da UFSC, mano. Tipo, porra. Cara, daí eu peguei e pensei, pô, vou me limpar com a cueca aqui, pá. Daí fiquei pelado. Me limpei com a cueca. Joguei a cueca fora, tá ligado? Daí eu voltei pra HH. Aí eu cheguei na HH, acho que foi o Ramon, alguém me olhou e falou assim, ô, irmão, tu tá ferendo a asa dele. Ô, irmão, daí eu voltei, tá ligado? Daí eu peguei e fui lá no CTC, tava aberto o bagulho pro cara entrar lá. E no banheiro, pô, tinha banheiro lá, tá ligado? Aí eu fui lá e... Tomei um banho na pia, pô. Lavei o rabo na pia, pá, deixei na pia ali, tomei um mega banho e voltei em 10. Sem cueca e pronto pra dar. Isso aí foi foda, né? Tá louco, eu não sabia desse exemplo. Eu fui mijar e... Faz parte totalmente, né, velho? Quem nunca, pô. É, não. Gostou desse corte? Deixa o like, inscreva-se no canal. Tamo junto.